Bola rolando, está valendo! O desafio é enorme! Futebol de alto nível e de alta voltagem! Entrega mais a frente, toque de cabeça! E o detalhe, ele sai da marcação e vai buscar a bola com a impulsão no terceiro andar. Está marcada a falta. Foram indicados quatro minutos de acréscimo. A pita! Tudo pronto! Autoriza! Começa o segundo tempo na tela da Globo a partir de agora pra você! Público presente na partida de hoje. Na velocidade, ele bota pra correr na esquerda. Toque de cabeça! Camisa 14. Camisa 30. Deixando o banco na entrada dele. Recebeu! Botou na frente! Camisa 22. Camisa 6. Substituição. Faz tempo do grupo. Trabalha de pé esquerdo. Foram indicados seis minutos de acréscimo. Já recuperando a posta de bola. Pede calma. Talvez a última...